Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o comandante da Guarda Civil Municipal de Itajubá, Dilson José, comandante, um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, os ouvintes da Rádio Panorama, o prazer é meu de estar aqui novamente. Comandante, como é que estamos aí de ocorrências nesse período de carnaval, não carnaval? Bom, Otávio, né? Não, não está, não está acontecendo o carnaval, mas nós estamos de olho para que realmente não aconteça, né? É tentaram fazer acontecer um carnavalzinho? Tentaram, Otávio, mas é, é, antecipando, né, esse episódio, né? A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, né? A Vigilância Sanitária, através ali do nosso diretor César, né? O vice-prefeito Nilo, como secretário de saúde também, né? E o nosso prefeito Cristian, né? Nós fizemos aí algumas reuniões, é, para antecipar esse tipo de situação, para que não acontecesse realmente aí qualquer tipo de evento aqui em nosso município, conforme está proibido pelo Minas Consciente, Otávio, e também uma demanda do Ministério Público. Então, nós, é, através aí de acompanhamento nas redes sociais, né? É, tivemos informações que em alguns locais, principalmente área urbana, estaria acontecendo aí alguns eventos de carnaval, né? Até mesmo ali com vendas de ingresso para o consumo de bebidas. Diante dessas informações, nós fizemos contato com, eh, os possíveis responsáveis, né? Qualificamos os mesmos e informamos a eles que esse evento não iria acontecer, não poderia acontecer, e realmente não aconteceu, Otávio. Tivemos algumas situações de repúblicas, né? Onde nós tivemos que intervir, né? A Secretaria de Meio Ambiente, né? Eh, através do nosso secretário Ricardo, o diretor Wagner, né? Elas foram autuadas, essas repúblicas, né? Foram multadas, devido estar aí querendo infringir uma lei, querendo fazer um evento que não está previsto aqui em nosso município. Agora, eh, os eventos com, eh, em cobrança de ingresso continuam proibidos? Ou esse também foi cancelado? Otávio, toda a questão aonde envolva ali a aglomeração, né? Vamos dizer assim, que é um evento que não, eh, eh, seja realmente de forma lícita, ela, eles são proibidos. Então, eh, nós estamos de olho nesse quesito, por quê, Otávio? Todo evento ali que, eh, não tem uma programação, né? E existe ali, com certeza, o número de pessoas irá ultrapassar ali o que está previsto até então, né, Otávio? E, eh, a pessoa ali, depois de um certo consumo ali de bebida, ela vai ter um contato físico, né? Vai estar realizando ali qualquer tipo de, de, de dança, né? Vamos dizer assim, então isso é proibido. Os bares, né? Aqui em Trajubá não estão proibidos de funcionar, mas lembrando que o som ao vivo, o som mecânico pode acontecer, mas o, 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 aquele, o cidadão, ele tem que permanecer ali sentado, né? Ouvindo a música, ele não pode levantar e ter um contato físico ali com a, a sua, no caso companheira ali, né? É, é, isso está me lembrando o jogo de futebol que você não pode gritar gol. Isso, é realmente. Você vai pra arquibancar, você não está lá, fica lá, o seu time faz gol, você não pode abraçar o torcedor, né? Ou seja. É mais ou menos isso, Otávio, Itajubá, né? Nós estamos realmente conseguindo fazer a lição de casa, né? Itajubá. Sim. Nós estamos aí, é, com uma fiscalização intensa, né? Conforme eu citei, a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, a Vigilância, né? Estamos saindo realmente em campo aí, todas as noites, independente se está acontecendo o Carnaval ou não, independente se é durante a semana semana ou finais de semana, nós estamos ativos aí, estamos à disposição do cidadão, à disposição da população. Então, são operações que estão acontecendo em parceria com a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária? Isso, Otávio, nós estamos realizando esse tipo de operação em conjunto, né? Em conjunto com o Estado, né? Através do Minos Consciente, que é a Polícia Militar e o município, né? Com as nossas responsabilidades. Então, essas essas pessoas ou essas esses bares, esses ou essas repúblicas, estão sendo autuadas. Sim, Otávio, sim, nós já tivemos várias multas aí para algumas repúblicas, né? Que estão infringindo aí a lei e estão tentando ludibriar a fiscalização também, Otávio. Então, nós estamos de olho, né? O cidadão aí saiba que nós estamos de olho para garantir ali que essa doença não se propague aqui em nosso município. Chegou uma questão pra nós ao longo da semana, semana, comandante, relacionado a uma outra, um outro trabalho que é da Guarda Civil Municipal, que é o recolhimento dos carros, vamos chamar logo de carro sucateado, tá lá com pneu arreado, carro, mas é que estão abandonados e ao longo da BR dentro de Itajubá, mas estão numa rodovia federal. Cabe a Guarda Civil, a Guarda Civil também atende a essa demanda, essa solicitação? Sim, Otávio, tudo que está dentro do município Nendê e Itajubá, conforme a lei 3.293, que é uma responsabilidade da Guarda Civil Municipal, nós temos essa responsabilidade, sim, de remover esses veículos, Otávio. Por quê? Ela está numa rodovia, mas eu tenho certeza que está dentro de, do nosso perímetro municipal, está dentro de nossa responsabilidade. Já aproveitando esse gancho, Otávio, nós estamos aí realizando várias operações junto com a Polícia Militar, né? Aqui do 56, através do nosso novo comandante Coronel André Luiz, Tenente Carlos Eduardo, né? E o nosso parceiro Cabo Vinícius, né? Que é o responsável hoje pela Patran. Então, nós estamos realizando esse trabalho dentro do município, né? Fiscalizando motos irregulares, documentação irregular e por aí vai. E junto com a Polícia Militar, né? Rodoviária Estadual, que é ali através do Tenente Davi, que está comandando a Polícia Rodoviária. Então, eu acredito que, Otávio, junto, né? É, com essa parceria, já entrando essa questão do veículo, né? Conforme você citou, nós temos essa, essa demanda conjunta e nada impede da gente fazer essa parceria para estar removendo esses veículos, desde que eles estejam dentro do perímetro municipal, independente se é na rodovia ou não. Uma questão relacionada a isso, se trata também que é outra demanda que não acaba aqui no nosso programa, aqui na Panorama, é sobre a questão do, das motos com barulho. Isso, Otávio, né? Moto de escapamento aberto, moto de escapamento cerrado, se a guarda está atenta a essas questões. Estamos atentos, Otávio, junto, né? Com a Polícia Militar, né? Depois de várias demandas, várias denúncias, né? Até mesmo aqui na, na Rádio Panorama, de alguns infratores, né, Otávio? Não vamos utilizar a palavra condutores, que condutores utilizam ali a sua moto para o seu passeio, né? Semanal, final de semana, para o trabalho e existem aquelas pessoas que utilizam essas motos aí simplesmente para causar transtornos a terceiros, causar perturbação a terceiros. Diante disso, né? Em conjunto com a Polícia Militar, nós estamos realizando essa fiscalização. As motos que não conseguem sanar o problema ali no local, né? Que estão retidas, elas são removidas ao pátio, né? Ao pátio credenciado do Detran, para que as as possíveis providências sejam tomadas, Otávio. Então, realmente, nós estamos de olho, depois de muitas aí reclamações por parte do cidadão de bem. A Claudineia está aqui no YouTube, ela dizendo parabéns ao comandante Adilson, carnaval tem tempo para curtir. Primeiro, a nossa saúde. Com certeza, Otávio, né? Já agradecendo a Claudineia e aproveitando, né? O carnaval esse ano, como ele não está acontecendo, são vários os quesitos, vamos dizer assim, positivo, né, Otávio? O número de acidentes de trânsito, ele é muito reduzido, os leitos, né, hospitalares também, não, já estamos aí com uma situação do Covid e se porventura aí com o carnaval, né? Seja ele lícito ou ilícito, com certeza ali os leitos também estariam cheios, né? Com aquelas pessoas que infelizmente excedem um pouco ali no quesito bebidas, né, Otávio? Então, o carnaval esse ano, felizmente e infelizmente, né? Ele veio aí para que realmente o cidadão, ele desse uma acalmada, né, Otávio? Ele desse uma repensada aí sobre vários quesitos, né? Trânsito, bebida, né, crimes, né, Otávio? Que no carnaval também aumenta muito o número de crimes, né, em todas as cidades, então com isso nós tivemos um pouco de tranquilidade esse ano. Comandante, mais uma pergunta aqui em relação à questão de entulho nas vias de Itajubá. Como é que está essa questão? O que que pode, o que que não pode? Otávio, né, o nosso telefone ali, 153, a gente recebe também algumas solicitações sobre essa questão de entulho. Nós até vamos ali no local, Otávio, e repassamos ali para a Secretaria de Meio Ambiente, que é o nosso secretário Ricardo, né, o diretor ali, que é o Wagner, onde os mesmos eles vão, é, é, destinar ali, né, vão dar um destino ali para que essas pessoas que, porventura, estão recolhendo algum tipo de entulho e alguma obra, né, aqui em nosso município, para que ela realmente seja colocada em um local indicado ali pela Secretaria de Meio Ambiente. Então essas pessoas não, não faça isso, né, simplesmente ali recolhe um entulho, seja ele em carroça, né, em cavalos ali, ou seja em veículos automotor de pequeno e grande porte, ele retira ali de uma obra e já vai e descarrega um local ali que não é permitido, né, as margens de rio, com isso você estará ali cometendo um crime ambiental e também dentro do Código de Transbrasileiro, que é abandonar lixo em via pública. Então você não deve fazer isso, procure a Secretaria de Meio Ambiente, que eu tenho certeza ali que os profissionais dessa Secretaria vão estar te orientando, vão estar te indicando qual é o local exato para você estar fazendo o descarte desses materiais. Chegou, chegaram duas questões aqui no WhatsApp, uma foi concordando com o comandante, é verdade, as motos barulhentas assustam até crianças, minha filha fica assustada quando vê o barulho de moto, essas motos com escapamento aberto. E a outra questão, pedindo qual, como proceder quando verificar um veículo abandonado? Pode estar ligando para o 153, né, que é o nosso telefone de emergência, 24 horas, liga ali, repasse o endereço onde esse veículo está, encontra-se ali em situação de abandono, Otávio, que nós vamos estar deslocando até o local para resolver essa situação. Estamos à disposição ali pelo telefone 153. Chegou mais uma pergunta aqui, agora é a última mesmo, hein, gente, ó, por favor. Pergunta, qual a diferença entre um bar com música ao vivo tocando sertanejo ou está tocando uma música de carnaval? O que que está proibido? Otávio, a proibição é a questão das pessoas terem um contato físico naquele local, né, independente de qual música esteja ali realmente sendo tocada. E dependendo ali da música, a motivação ali no ambiente, ela realmente pode fugir um pouco de controle. nós não temos essa fiscalização sobre quais músicas estão sendo tocadas no estabelecimento. A nossa missão, né, junto com a vigilância e a polícia militar é garantir que dentro desse estabelecimento as pessoas não fiquem ali de forma em pé, tendo um contato físico ali, realizando qualquer tipo de dança, né, vamos dizer assim. Então a nossa missão é essa, independente de qual música esteja sendo tocada no ambiente ali dos bares. É isso aí. Comandante, o Walter, Walter, pô, o Walter, eu tenho que perguntar. Ontem ano, o Baldinho, em frente à draga da Boa Vista, está, ah, está um absurdo, um tanto de entulho que está sendo jogado, saindo do, o, o, o piso da rua, que também, ah, que também está um lixo. Então ele está reclamando aqui da, ah, em frente à draga na Boa Vista, que o tanto de entulho que está sendo jogado, diz que a, o piso da rua está até saindo. Isso, Otávio, com certeza vou estar repassando aqui para a Secretaria de Meio Ambiente também e vamos ficar de olho nesse local. Qualquer situação também pode estar ligando ali para a Guarda Civil Municipal pela, pelo telefone 153. Se for um local realmente não autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente, né, se a pessoa estiver utilizando o veículo automotor ali, as providências serão tomadas, conforme o de transbrasileiro e conforme crime ambiental. Essas pessoas que utilizam charrete, né, não serão multados ali porque não existe a placa veicular, mas você está cometendo um crime ambiental. Então é importante que nós, Otávio, todos nós saibamos, né, de todas as nossas responsabilidades perante as leis previstas. Perfeito, comandante. Agora é para encerrar mesmo, hein, aqui, o alemão. Comandante, o senhor está fazendo um ótimo trabalho, um abraço do alemão. Obrigado, alemão, né, estamos juntos aí, conte sempre, né, com a Guarda Civil Municipal. Comandante, até breve. Até breve, Otávio, agradeço novamente aí pela oportunidade, conte sempre com os nossos trabalhos. Esse é o comandante Adilson José, da Guarda Civil Municipal de Itajubá, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.